Fala rapaziada beleza? Vão vem aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo muito importante Muito importante pra todo mundo que tá vendo aí Galerinha, bom, o Reza a gente tá participando dos meus prêmios NIC Assim, aqueles prêmios lá sabe, tipo quando você ganha caia slime em você E tudo mais, e meu, eu particularmente quero muito Vê tipo aquele slime caindo naquele cabelo dele, vai ser muito engraçado Bom, então eu quero convidar todo mundo que tá assistindo aí galera Ajudar meu, como que você pode ajudar? Como que você vai ajudar ele a ganhar Essa competição? Seguinte, ou você vai lá no Twitter e comenta com a hashtag Tipo, qualquer coisa, ah sei lá, o pó que é um dedo Hashtag MPN, hashtag Resende Evil Tem que ser Resende Evil, não só Resende, tá? Resende Evil Ou você vai lá no site, que vai tá aqui na descrição e você vota quantas vezes quiser E lembrando, cada RT que você dá, tipo, no meu tweet com esse negócio No tweet do Resende, no tweet do Luigi Qualquer pessoa que tá tweetando Tipo, de FC, qualquer pessoa Você já tá dando um voto pra ele Então meu, vamos ajudar ele a ganhar Esse negócio que meu Vai ser muito louco Mano, vai ser muito Vamos dar essa força pro Resende Que mano, ele merece ganhar Então mano, vamos todo mundo lá Votar, votar, votar Porque mano, hoje é o último dia de votação Então mano, eu quero ver todo mundo votando Demorou galerinha? Então eu conto com vocês Vamos ganhar esse prêmio aí E tamo junto Demorou galerinha? Então meu, arrebenta esse vídeo de like Pra todo mundo ver aí Beleza? Porque meu, é muito importante mesmo Ok? Então meu, vamos arrebentar aí Deixar o like voito E tamo junto Demorou galerinha? Então eu espero que vocês tenham curtido aí Se você curtiu já sabe Deixa aquele likezão Embaixo tem o meu Twitter Que eu vou estar ajudando a votar Hoje a noite E também tem o meu Facebook E o meu Snapchat Beleza? Então é isso aí Um beijo pra vocês E tamo junto Viu?